Fala assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós trazemos uma foto assombrada para vocês, aliás, uma foto aterrorizante. Eu vou mostrar a foto de uma moça que apareceu uma outra moça atrás. Solta a vinheta, Ana! Ana, essa foto aqui que nós vamos mostrar, ela vai deixar o pessoal com medo. Quem tiver vindo a noite aí, não vai dormir direito essa noite, hein? Muito menos tirar selfies. Já estou falando, fica esperto aí. Não tem muito o que falar, a história dessa foto é a seguinte, o cara foi lá no reddit e publicou essa foto com a legenda assim. Por favor, diga que é a sua filha tímida. Só isso. E aí os usuários começaram a olhar, milhões de pessoas já viram, tá? E viram isso daqui. Tem uma pessoa atrás da moça. A foto mostra uma mulher que está tirando foto, parece da mulher que está tirando foto dela. Está vendo que ela está com a máquina apontada para a pessoa que tirou a foto? Ou foi no espelho. Pode ser também, ou foi no espelho. E aí apareceu essa moça aí atrás, Ana? Uma moça macabra, com o olho meio assim, ó. É, parece uma moça desses povos japoneses, meio branca, com os olhos assim. Não parece ser um anjo, isso eu garanto. Parece ser mais um demônio. Parece ser uma impulsa, ou não? Não, impulsa vem toda chique. De vermelhão, morenona, né? Toda atrapalhada na renda vermelha. É, então, ó, o que que é isso, rapaz? Se a pessoa tirar uma foto parecendo um negócio desse aí atrás, você fica com medo? Uh! Uh! Eu! Nossa, eu acho que já ia começar a sentir os negócios no cangote aqui. Porque está atrás, né? Sabe o que me lembrou? Aquele filme. Espíritos? A morte está entre nós? Eu também! Que o cara fica com os espíritos no cangote? Não, é um filme, é um curta! Ah, Lights Out! É? Vai virar filme, viu? Ah, que bom! Falei no cine assombrado, é um curta muito legal, que a moça... Que a moça, ela começa a tirar uma selfie assim, de repente aparece uma coisa atrás. Ela é mão aquele curta lá. Ela olha, não tem nada. Ela percebe que só aparece no telefone, ela sai tirando foto assim pela casa, aí aparece o bicho lá. Resumindo, ela sabe que tem uma coisa ruim no ambiente, só que ela só vê pelo celular, então ela tem que ficar tirando foto para ver onde o bicho está. Até que uma hora ela tira a foto e o bicho aparece bem, zoom assim. Ah! Caramba, eu estou fora, hein? Mas, voltando ao caso... Não, acho que não chama Lights Out, não. Eu também acho que não. É outro nome, eu vou pôr aqui o nome, naquela hora que eu lembrar o nome, tá? O nome é esse, Lights Out é outro. Lights Out é outro, que quando apaga a luz... Aparece. É, também é legal. Sim, bem, eu sei que eu lembrei de outra foto, muito famosa. Aliás, tem várias fotos, né, de coisas que saem atrás aqui das pessoas, mas a mais famosa que eu acho é a do Joey Martinez, esse belo casal aí que vocês estão vendo na foto. Dá uma olhada atrás do homem, o que tem aí? Um cachorro! Um cachorro preto, essa foto eles tiraram numa festa, eles estavam numa festa de gala, né, porque estão todos produzidos assim. E tiraram essa foto para ele ser um cachorro. Posteriormente, o Joey Martinez disse que ele estava envolvido com drogas. Era usuário de drogas e tal, será que é o... Seria um sugador de energia ali, da droga? Várias pessoas dizem que os demônios, os espíritos ruins, vem em forma de cachorro preto, né? É. De cão negro, essas coisas. Voltando a foto aqui, assombrados. Então, deixa a sua opinião que pode ser isso, é uma foto bem estranha, muito esquisita, será que isso é montagem? Não está com cara de ser montagem não. Olha, hoje eu já não sei mais nada. Quando a pessoa faz montagem querendo ganhar fama, Ana, ela vai deixar seu rosto à mostra. Será? Claro, ali ela tapou o rosto, provavelmente, você não vai saber quem é essa mulher, sem conta na rua. Mas ela ganha fama da foto. É, mas aí, a pessoa faz isso para ter fama para ela mesma. Eu não sei se eu digo que eu espero que seja montagem, ou que eu espero que não seja montagem, né? Coitada, né? Não, eu acho que não é montagem não. Deixa aí, então, a sua opinião do que pode ser isso, assombrado. O que é para você? Fantasma. O que é para mim? O que é para você? É algo que eu não sei explicar ainda. Muito bem. Beleza? Não é que eu ia falar, é amor. Tchau, assombrados. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.